Perdi seu amor Você fingiu Fiquei com saudade Mas apaixonado Quando você partiu Agora só resta Saudade e dor De um sonho tão bonito De um amor que eu sonhei ter Mas tudo acabou Ah, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia Que o seu amor é difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Perdi seu amor Perdi seu amor Quando você partiu Agora só resta Agora só resta Chorei, chorei, meu amor foi de verdade Chorei, meu amor foi de verdade Ah, eu chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei, 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 chorei Chorei, porque não tinha você Chorei, porque não tinha você Chorei, chorei, chorei pai E o seu ando é o nascimento O garotinho da sua presa Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar O sozinho e o desejo a me rondar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vem preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá, não dá pra esperar De repente o seu olhar Não dá, não dá, não dá, não dá Sobremesa, sobremesa vai ficar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar A gente vai se atrasar 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 Não dá, não dá pra esperar A gente vai se atrasar Alô amigos, aqui é o Rai Júnior E esse é o meu mais novo trabalho E essa música é a minha primeira composição E eu resolvi gravar ela pra vocês mais uma vez Só com os apaixonados Andei perdido nas ruas A procura de te encontrar Mas tudo que eu fiz foi em vão Você não veio me amar Você fugiu de mim Sem motivos eu não lhe dei O que é que eu faço agora da vida Se eu me apaixonei O que é que eu faço agora da vida Se eu me apaixonei Quantas madrugadas Eu passei Eu passei pelas calçadas Enfrentando chuva e frio Pra te encontrar Enfrentando Foi por amor Tudo que eu fiz Mas foi em vão Você não veio me amar Você fugiu de mim Sem motivos Sem motivos Se eu me apaixonei O que é que eu faço agora da vida Se eu me apaixonei Quantas madrugadas Eu passei Eu passei Eu passei pelas calçadas Eu passei pelas calçadas Enfrentando chuva e frio Pra te encontrar Pra te encontrar Enfrentando chuva e frio Pra te encontrar Foi por amor Tudo que eu fiz Foi por amor Tudo que falei Foi por amor Tudo que eu fiz Foi por você Foi por amor Tudo que eu fiz Foi por você Foi por amor Foi por amor Foi por amor Tudo que eu fiz Foi por você Essa noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor Me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz sentir Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto por mim Derramasse Hoje o remorso Me faz Padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Oh, vaqueira arma do meu Brasil Sou a de um sonho e meio O apaixonado Nas estradas do sertão Vou levando a boiada Sou vaqueiro nordestino Não nego o meu natural Aprendi deste menino No meu cavalo de pau O meu pai era vaqueiro Ele muito me ensinou Depois que ele morreu No seu lugar eu estou Isso eu venho muito ao cu Do meu pai que me amou Hoje eu vivo por aqui Nas catingas do sertão Montado no meu cavalo Que é o meu alazão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão Nas estradas do sertão Vou levando a boiada Sou vaqueiro nordestino Não nego o meu natural Aprendi deste menino No meu cavalo de pau No meu cavalo de pau O meu pai era vaqueiro Ele muito me ensinou Depois que ele morreu No seu lugar No seu lugar eu estou No seu lugar eu estou E é o meu alazão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo O meu filho está comigo Amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão Chorando ela me pediu Não conte nada a ninguém Foi apenas uma briga Vai em casa com meu bem Eu ouvi suas palavras E fiquei indignado Você está amando O cara errado Mas essa decisão Só você pode tomar É você que está sofrendo Estou aqui pra te ajudar Rambi não sei o que faço Pra tirar da minha vida Me entreguei pra ele Que deixou feridas É difícil ir embora Deixar quem se ama Mas sei que chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu quero agradecer Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Deixar quem se ama Mas sei que chegou a hora Eu tenho que ir embora 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 Perdi a noção do tempo Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento é poder te encontrar Tô perdido na cidade, quase louco de saudade, nem sei onde procurar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento é poder te encontrar Zé Amado, o romântico do Brasil, com o Didi Reinaldo Quem disse que o homem não chora, quando sente saudade Quando existe um querer, um amor de verdade Quando a saudade no peito machuca o coração Faz o homem se descontrolar, sem querer às vezes até chorar Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três Até passei da conta Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três Até passei da conta Quem disse que o homem não chora, quando sente saudade Quando existe um querer, um amor de verdade Quando a saudade no peito machuca o coração Faz o homem se descontrolar, sem querer às vezes até chorar Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três Até passei da conta Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três Até passei da conta Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Por uma coisa boba, eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo, mas resolvi dar o fora Fui pra rodoviária, quando a noite começou Comprei minha passagem, mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Na janela eu a vi Ela estava na calçada Com a mão acenando Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei Pra todo mundo ouvir Motorista Pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista Pare esse ônibus Que eu vou voltar E ficar com ela Por uma coisa boba, eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo, mas resolvi dar o fora Fui pra rodoviária, quando a noite começou Comprei minha passagem, mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Era quase madrugada Na janela eu a vi Ela estava na calçada Com a mão acenando Me pedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei Pra todo mundo ouvir Motorista Pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista Pare esse ônibus Que eu vou voltar E ficar com ela Motorista Pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista Motorista Pare esse ônibus Que eu vou voltar E ficar com ela Meu parceiro Pim Portados Esta pra você Parceiro André Nascimento Falando de amor Hoje vou chegar em casa A paixão vai cria asas Dentro de mim Quero um porre de amor Quero um porre de amor Vou gemer sem sentido Te amar assim Hoje vou ser atrevido Fera solta Um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais vil dos amantes Te amar assim 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 Hoje vou chegar em casa Coração Queimando em casa Queimando em brasas Seu apego Seu apego Sua busca Ao desespero Do seu amor Hoje vou ser sua vida Fantasia proibida Te amar assim 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 Te amar assim, te amar assim, te amar assim Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não estava aqui Mas nessa hora ela pensa em mim, eu sei, saudades como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida, e o trem que se partia tão veloz Mesmo assim ainda ouvi a sua voz, não esqueça essa que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe, e muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem, e hoje chora o seu amor, pois eu nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezada, fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe, a quero tanto que sem ela não sou nada Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina E esse é um pedido todo especial do meu amigo Erivaldo e sua esposa Aldaleia Em Belém do Pará Boa pedida Arrochaê! Já é tarde E quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir E ao dormir Sozinha este velho e seu lições Abraça o travesseiro e vença em nós Na invenção, irá sentir o meu calor Vai Vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo na paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você e você por mim E agora tão distante sem amor Vá Dormir Sozinha este velho e seu lençóis Abraça o travesseiro e vença em nós Abraça o travesseiro e vença em nós Na invenção, irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo na paz desse amor O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço só me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Um distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Obre de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu conto a minha vida Dói em qualquer coração Já amei e fui amado Já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tirei grandes proveitos Desfrutei da mocidade Nunca pensei que a saudade Fosse mora no meu peito Numa noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Encontrei uma garota De uma linda afeição Me convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei pra garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca amei nem fui querida Concevei essa amizade Que vem trazendo saudade Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse em frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente A casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Dando adeus pra nunca mais Nesta hora de amargura Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Vou juntar toda a saudade Porta de letra amarela Perdi toda a esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu tenho a ela Era um E, um A e um B As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Os meus olhos enxugava Com o lenço que ela me deu Alô Vaquerama Adilson Ribeiro Cantando pra vocês Aquele abraço Você me esnova Porque sabe que eu te amo Ignora quando eu chamo o seu nome Diz que eu não presto Quando eu falo com você E te chamo de amor Não sou um santo Mas também não sou tão mau É que o homem tem instinto animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano Eu também tenho meus defeitos Demorou muito Mas agora eu aprendi Se você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo Você não quer me atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não esqueças que pra sempre vou te amar Índio Marques O sucesso continua Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano Eu também tenho meus defeitos Demorou muito Mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo Você não quer me atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te vi sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não esqueças que pra sempre vou te amar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá como eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe encantado vai chegar E o teu príncipe encantado vai chegar Silvio Melo O cantor mais apaixonado do Brasil Pedir pra você Uma chance Você negou Emplorei A seus pés pra ficar E você não ficou Me trocou Me trocou por outro qualquer Que não quis nem saber Eu fiquei quase louco Sofrendo pensando em você O tempo foi passando E o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Sem o seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Agora você tá colhendo O mal que plantou Sofrendo sozinha Não tem mais valor Ninguém vai te amar O quanto eu te amei É pra você aprender A dar valor ao que tem Nunca mais brincar Com o sentimento de alguém Esqueça que um dia Eu tanto te amei Pedi pra você Uma chance Você negou Emplorei A seus pés pra ficar E você não ficou Me trocou por outro qualquer E não quis nem saber Eu fiquei quase louco Sofrendo pensando em você O tempo foi passando E o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Agora você tá colhendo O mal que plantou Sofrendo sozinha Não tem mais valor E quem vai te amar O quanto eu te amei O quanto eu te amei É pra você aprender A dar valor ao que tem Nunca mais brincar Nunca mais brincar Com o sentimento de alguém Esqueça que um dia Eu tanto te amei Agora você vai te amei É pra você aprender E você aprender A dar valor ao que tem A dar valor ao que tem Nunca mais brincar Com o sentimento de alguém Esqueça que um dia Eu tanto te amei Esqueça que um dia Eu tanto te amei Esqueça que um dia Eu tanto te amei Você é amado Um romântico do Brasil Fonte de Rinaldo Perdido na madrugada Pensando em você Meus olhos te procuram Querendo te ver Na escuridão da noite Meu pensamento viaja Só o seu nome que eu chamo Não dá pra te esquecer Eu chamo Eu choro Você não tá nem aí Eu grito Seu nome Pra todo mundo ouvir E o meu coração chora No meio da madrugada Estou pensando em você Perdido na madrugada Perdido na madrugada Pensando em você Meus olhos te procuram Querendo te ver Na escuridão da madrugada Na escuridão da noite Meu pensamento viaja Só o seu nome que eu chamo Não dá pra te esquecer Eu chamo Eu choro Você não tá nem aí Eu grito Seu nome Pra todo mundo ouvir Eu chamo Eu choro Você não tá nem aí Eu grito Seu nome Pra todo mundo ouvir E o meu coração chora No meio da madrugada Estou pensando em você Vai curtir o Joãozinho dos teclados Alvivaço e rítmico de goleiro Mais um sucesso Eu venho vindo De uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu Naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Eu mando um abraço Meu amigo Juca Produções A encampina é grande Toque o berrante O capricho José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Alô, tia Alô, Vitória Aquele abraço Sou um boiadeiro Minha gente do quequinha Deixe meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá da baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada Uê, 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 uê Deu viver nas estradas Uê, uê, uê Ela é culpada Uê, 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 uê Deu viver nas estradas Um abraço Um abraço ao meu amigo Treada Blitz, casa show Queimadas Araíba O Rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento Corre lá Lasso Mestiço Salve ele das pirães E o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São, uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás São, uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Vamos nós Um abraço A minha amiga Ivete Lopes Em queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Diego Sum Um dos produtores De Joãozinho dos Teclados A gente é tudo De Joãozinho dos Teclados 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 De Joãozinho dos Teclados